É bom começar por peças pequenas e aí a gente vai crescendo as peças e crescendo as dificuldades das peças até que a gente chegue na cortina, na almofada, na bolsa, em outras peças avançadas. Mas erro número um, começar por peças avançadas. A gente tem uma ordem crescente de dificuldades, de peças pequenas até chegar nas peças maiores. A gente vai crescendo, crescendo a peça e crescendo as dificuldades em cada peça. Isso vai dando a gente essa segurança, para na hora que eu tiver que fazer a cortina ou a almofada, eu estou tranquila, tá bom? A gente vai crescendo.